Galerinha eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem no canal porque falta muito pouco pra 35 mil inscritos É só vocês clicarem aqui nesse botãozinho e depois vir nesse sininho e clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal Pra você estar recebendo muitos vídeos legais, sério Também deixa um like nesse vídeo agora logo no começo pra eu saber que vocês estão gostando E vem aqui embaixo, sei lá, e comenta alguma coisa, um legal, um gostei Ou sugere pra mim um próximo tema que você acha que eu posso estar gravando, tá ok? Eu acho que agora eu quero ir pra cá, Julio, por quê? Porque essa cidade tá muito calma, nada acontece, meu pai fala Filho, vai lá ver a cidade pra ver como é que tá, porque ele sempre vai pra aquele negócio lá dos vingadores dele E aí ele fala pra eu cuidar da cidade, né? Aí eu vou ver como é que tá a cidade, se bem que um bebê proteger a cidade não é de muita coisa, né? Mas eu não sou só um bebê, eu sou o bebê Homem-Aranha e eu sou o melhor Tá bom, pera, deixa eu vir aqui Nem machuca, eu pulo alto, porque eu sou um aranha, né? Tá, deixa eu tentar subir aqui Ai, ai, pera Eita, tá bom Eita, cara, eu tenho que aprender a usar meus poderes, tá? Deixa eu escalhar aqui Beleza, tá, eu vou passar por aqui Deixa eu vir, porque, cara, eu quero chegar em casa Porque só, eu não fiz quase nada hoje, mas eu já tô cansado, né? Tá, pera, deixa eu subir Que isso? Pera, pera aí, pera aí Não é assim que aparece, meu pai me ensinou Quando tem um inimigo, você tem que aprender Aparecer dando o elemento de surpresa Pera, deixa eu, eu vou subir aqui Pra eu tentar observar aqui, porque parece uma menina Eu não sei, pera Ela, pelo visto, não tá fazendo nada Ai, meu Deus, ela não pode me ver, sério Pera, que que é, ela parece meio estranha Ai, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou chegar dando o elemento surpresa Toma, teia Quem é você? O que é isso? Quem é você? Ai, meu Deus, fiquei preso Quem é você? Eu, eu só respondo esse negócio aqui Eu sou a Supergirl Supergirl? O que é você? Supergirl Quem é Supergirl? Eu não conheço a tal Supergirl, não O que você tá falando aí Ah, a mais legal de todas Como assim a mais legal? A melhor heroína de todas Não, eu não tô sabendo isso aí não Pera, heroína? Você disse heroína? É Não, pera, você repete Você disse heroína? Heroína Ai, meu Deus De novo, outra menina que acha que é a história de Supergirl Mas, ah, já O que? Cadê? Já que você é Super... Você não é meio pequenininha pra ser Supergirl, não? É porque eu sou a bebê Supergirl Ah, não, não entendi Pera, pera, sua mãe também é heroína? Sim, a minha mãe que é a Supergirl Eu sou a bebê Supergirl E sabe o que eu sou? Você quer saber o que eu sou? Não Ah, como é que você falha Ah, tá Tá bom Ai, até parece que eu só tenho a me prender Ai, meu Deus Não prender não? Você tem certeza? Eu tenho a Super Force Você tem a Super Force Cadê sua Super... Ah, agora Quando ficou interessante? Quer que eu dê um soco na tua cara pra tu ver? Eu quero ver se você dá um soco na minha cara Daí, ai Eita Por que você me deu um soco na cara? Por que? Tu fala, eu queria É É verdade Afinal, quem é você? Fala logo Eu sou o bebê Homem-Aranha Ah, eu sou o melhor herói Hã? Eu repito Deixa aí Eu sou o bebê Homem-Aranha Ah Gostou? Nunca ouvi falar Nunca ouvi falar Sabe por quê? Porque meu pai é o melhor herói da Marvel Da Marvel? Eu sou a sinfone, é porque a Marvel é uma porcaria Como é que é? É, a Marvel é uma porcaria Mil vezes a DC Ah, quer dizer Então que você é da DC, é? Eu não gostei Sou mesmo Sou mesmo Sou mesmo É muito mais legal Nem tem nome Vocês, ó Olha o nome como é bonito Marvel Olha o de vocês DC DC Muito mais fácil DC é ruim Muito mais fácil Não é Não é Não, nada a ver você Você mesmo falou que não é? Não, não DC Não Marvel que é chato Quer ver? Eu falhar aqui Quer ver? Fala um herói da DC Forte Que eu falo outro da Marvel Que é mais forte ainda Superman Batman Superman Aí meu pai Porque meu pai Usa Kriptonita Bate nele Pronto Ah, tem o Batman Quero ver se é ganhado o Batman O Flash Ah não O Flash Eita, pera Ai meu Deus O Flash É da DC Haha Pera, deixa eu ver Meu pai sempre me falou Dos heróis da Marvel Pera, deixa eu ver Aqui um herói da Marvel Hulk Será que o Hulk Será que o Hulk Dá conta do Superman Não consegue se controlar direito Ah, aí que você se engana Por isso mesmo que ele dá uma surra no Superman Ah, nada a ver Nem consegue se controlar lá E quando ele tem que fazer coisa certa Não faz Ah, tá bom Mas o que importa é que Pera, você é filha da Supergirl Você falou Aham, isso E quais são seus poder Eu vou Eu tenho super força Eu solto raio laser Eu faço muitas coisas Ah, e tem o sopro de gelo Aham, o sopro de gelo Tá, eu vou Você consegue me mostrar seus poder Não Por que não Ah, porque eu tô cansado Tô com sono E eu acho que você não sabe Fazer esse poder Ah, lógico que eu sei Quer ver eu voar Vou voar Por que você fez isso Ah, meu Deus Ah, não Eu vou ficar aqui em cima Esperando até você subir de novo Voando que eu quero ver Ah, eu tô aqui Lero, lero, lero Como assim É Ih, você apareceu de capa Aqui do nada Você botou a capa Ah, é Que eu tava voando Mas eu vou tirar Pronto, não precisa mais Da capa Agora já era Oi Ah, tá bom Legal Agora eu vou te mostrar meu poder Você quer ver qual que é? Não Olha ali Só um instantinho Ah Você tá rindo do meu poder? O que é isso? Você tá vendo meu poder? Mas pera Pera só um instantinho Pera só um instantinho Tá vendo? Eu posso te puxar Com minha teia Eu posso voar e te levar pra onde eu quiser Só que aí eu uso minha teia E volto pro lugar que eu tava Não, não volta não Porque eu tenho super força Você já viu uma aranha? Ah, já Uma aranha Eu pisei numa ontem É, só que ninguém pisa Sabe por quê? Porque eu sou o melhor Minha aranha Depois do meu pai Quer ver outra coisa que eu sei fazer? Isso aqui Toma Toma Ai, pera Deixa eu Ai, ai Ai, ai Ai, outra coisa que eu sei fazer Você já vai fazer isso aqui? Vem cá Eu pulo alto Eu pulo Ó, eu pulei por cima de você Pulei de novo Eu consigo voar Eu posso fazer isso também Mas você não pode escalhar os negócios? Eu posso voar e aí Pra cima Duvido Ah, duvida? Ah, tá bom Não fica aí duvidando Não vou perder meu tempo não Não Mas então Vamos parar de brigar E fala um negócio O que você tá fazendo aqui Na Saudadeville? Saudadeville? É, o nome dessa cidade Saudadeville Saudadeville Eu tô passeando aqui Ai, você tá passeando em Saudadeville Saudadeville? É, mas você é de onde mesmo? Eu sou de Saudadeville Saudadeville Ah, como é que é o nome? Pra eu ver aqui? Saudadeville Nossa, essa cidade aí Deve ser bem longe, hein? É bem longe Eu vim voando É, nossa Parece muito legal Enfim, né? Sabe quem mora por aqui também? Vou te mostrar Vem cá Vem cá Vem correndo Vou usar minha teia Já sei Eu vou usar minha teia Eu te puxo Vem cá Eu tenho super velocidade Eu não preciso disso, amigo Ah, o cara que mora aqui Também tem super velocidade Tá vendo essa casa aqui? Essa casa aqui é do Flash Nossa Ele é da DC Ele é legal É, só que eu não gosto dele Porque ele é da DC E eu não gosto de quem é da DC Não, o da DC é muito mais legal Só você Porque você parece A única pessoa do da DC legal Ah, você também Ah, obrigado Mas já porque eu tô pensando Que tal se a gente Invadisse a casa do Flash Já que tá ficando de noite Ah Ótima ideia Sabe por quê? Porque quem tá o Daudosville É Fica de noite muito rápido Isso Fica de noite muito rápido Aí sai Ah Eu acho que não tem problema Olha que casa legal Passa o maior desenho aqui Ó Ah Gostei, gostei Gostei, achei legal também Você já tinha Você já conheceu O bebê do Flash? Eu não Nunca vi Ah Eu já vi ele dando as voltas por aqui E eu dei uns tapas nele Dia desse Porque ele tava folgando Ele queria proteger a cidade Só que eu já proteger a cidade E não precisa dele Entendeu? Não Mas ele tem que proteger Porque ele é da DC Não Mas quem é da Marvel Protege mais Ai Ai Só você Que é bom da Marvel Ah Quer saber Sério Você acha? Eu acho Nossa Eu também Eu acho você é a melhor Da DC Ai Obrigada Eu sou mesmo Eu acho que já tem outra forma De a gente agradecer Sabia? Assim ó Que foi? Meu Deus Que foi? Eu te beijei Qual o problema? Bactéria 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 Vem cá Supergirl 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 Ok Eu sou Bebê Homem-Aranha Eu não tenho bactéria Eu sou aranhinha Bactéria 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 Ai meu Deus Tá Fica por aí Quando O quê? Eu vou dar o peito Enquanto ela tá dormindo Ah tá Mas eu podia voltar depois Deixa o bebê Flash Chegar e encontrar ela Que depois eu me acerto Com ela Tá Ai meu Deus Meu Deus Que menina louca Do nada Bactéria Começou a gritar Assim E tá ficando de noite É melhor eu voltar pra casa Vamos lá então